Então, a gente entendeu. Não dá para me desesperar com nenhuma pronúncia. Eu tenho que entender o que, de fato, é um desafio para mim. Entendendo o que, de fato, é um desafio para mim, eu preciso criar um plano de ação. Então, a minha pergunta para você agora é onde eu devo colocar, para você, deve colocar o seu foco e a sua energia. O seu foco e a sua energia sempre precisam estar em como eu parto daquilo que eu conheço e como eu reconheço, começo a reconhecer algo que eu não conhecia e como eu começo a fazer essa coisa nova. Qual é o meu caminho? Eu começo do que eu conheço. Eu já vou explicar passo a passo o que quer dizer isso que eu estou dizendo, tá? Eu começo daquilo que eu conheço. Eu passo a reconhecer algo que é novo para mim até que eu começo a fazer aquela coisa. O que isso quer dizer? Por exemplo, mas os sons do francês que são diferentes do português, como que você aprende a fazê-los? Como que você começa a se sentir à vontade reproduzindo esses sons? Não é você, por mágica, sair falando aqueles sons corretamente. Isso, infelizmente, infelizmente, não vai acontecer. Você precisa primeiro começar a reconhecer o que é natural para você. Eu falei para você, L, M, N e T, por exemplo, são sons que são mais curtos em francês. Você talvez nunca tenha parado para pensar que em português a gente já faz esses sons de uma forma que deixa o som um pouco mais longo. Não é? Quem é que já tinha parado para pensar nisso? E quem não tinha parado para pensar nisso? Então, quando você começa a colocar atenção naquilo que você faz na língua francesa, desculpa, naquilo que você faz na sua língua materna, na forma como você fala, nos sons que você pronuncia, nos sons que você se sente confortável de pronunciar, na hora que você coloca energia em prestar atenção nisso, você já começa a se abrir para prestar atenção no que acontece para produzir um som. Ah, muito trabalhoso. Não é trabalhoso. É dois segundinhos. Aí eu falo a Letícia. Vamos pegar essa palavrinha? Se não temos alguma Letícia por aqui? Então, quando você pega o nome, Letícia. Quero que você fale em português mesmo. Você vai perceber o quanto da sua língua encosta nos dentes, no céu da boca, em cada pedacinho da sua boca. Você vai perceber que é como se você fizesse um carimbo. Agora, eu queria que você fizesse uma brincadeira. Então, eu começo a reconhecer. Você percebe que tem uma certa diferença, leve, mas uma pequena diferença, entre eu falar Letícia e Letícia. Letícia, Letícia. Fora o A no final. Leti, 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 Leti. Eu faço mais com a pontinha da língua. E aí, tem muita gente, alguém até falou hoje, que muita gente que acha francês chique, que gostaria, inclusive, de falar francês, porque é muito elegante. Então, se você tem essa percepção, ah, francês é chique, é elegante, gostaria de ser chique, é elegante, gostaria de falar francês por isso, começa a brincar numa brincadeira mesmo. Leti, Leti. Ah, e o francês quase me encosta ali no lugar que eu não. É bem de levinho. E essa brincadeira vai começar a fazer você perceber como você fala. Fala aí. Leti, 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 Leticia, Leticia. É com a pontinha da língua, é delicada. E essa brincadeira, ela é uma etapa fundamental do aprendizado de idioma. E do domínio da pronúncia. E um outro tipo de som, que não existe em português, então são as consulantes, as que mais são diferentes, são o R e o X. Por quê? Porque em francês o R é aquele R arranhado, que muitos de vocês têm medo, inclusive. E outras, outra consulante é o X, que a gente fala o GZ, GZ. O som da palavra é X, mas eu posso falar que o som é X ou GZ, dependendo da palavra. Então, é um som bem diferente do português, né? No português a gente faz X, quando aparece um X. E ainda, o som dos nasais, que é a terceira coluna que aparece aqui. Ah, a Ana está falando, e o H? Não, o H, o nome da letra é diferente, mas o som não. Olha que curioso. E aqui tem uma coisa que é interessante. Eu não me interesso com o nome da letra. Eu estou me interessando com o som que a letra faz, e não com o nome dela. Então, por exemplo, o nome da letra H é Ash, é diferente, mas o som que ela tem é idêntico ao português. Ela não tem som, e se ela for acompanhada de um C, ela tem um som de X. Então, ela não me preocupa, porque na hora que você vê, você conhece aquele código. E a grande questão, está, quando a gente aprende um idioma, é como transformar aqueles códigos, que são as letras, por exemplo, em algo que tem um sentido diferente da minha língua materna, daquilo que eu aprendi. Usar aquele código, que são as letras, de uma forma diferente do que vocês estão acostumados, do que você está acostumado. Ok? E aí, os sons nasais, que são diferentes, a gente tem três tipos de sons nasais em francês principais. On, on, esse não existe em português. On, eu abro minha boca como se eu estivesse com uma batata quente dentro da boca. On, on, e o som, tem que abrir um sorrisão. Esses dois sons são diferentes que o português, o último é idêntico, existe esse em português também. Um, tem que abrir um sorrisão. O que é isso?